O terceiro passo para fazer uma auditoria de faturas do repasso do ICMS, ou seja, uma auditoria binóculo, olhando especificamente isso, é a gente descobrir qual é a diferença entre a alíquota anterior e a atual que deu no ICMS. Então, vamos lá. Antes estava 30, passou para 18. Qual é essa diferença percentual que você já vai ter? E a financeira? Passou de quantos reais para quantos reais? Você precisa ter essa informação que nesse terceiro passo é onde você vai descobrir esse dado. E, olha, observa, se o valor do plano e dos serviços permanece o mesmo. Por quê? Telefonia fixa, você vai ter uma realidade do que as prestadoras fizeram. Telefonia móvel, outra. Cada prestadora, vamos dizer assim, teve uma ação específica. E aí, se eu for contar aqui o que cada prestadora fez, a gente vai passar o dia passando essa informação. O ideal é, você sendo aluno, lógico que a gente dá a equipe de suporte para te auxiliar no que for necessário para você ter as informações. Mas aqui eu não vou ter tempo para poder explicar isso para você nessa aula, especificamente sobre essa auditoria do repasso do ICMS. Mas, quando é larga, você vai ter mais tranquilo. Telefonia fixa e telefonia móvel, pode ser que você tenha uma diferença também de valores de plano e serviços. E aí você tem que ficar de olho nisso também. Se você tiver dúvida, se for necessário, fala com a tua prestadora. Plano mudou de valor, o que é que foi que houve? Porém, você já deve saber qual é a diferença da alíquota anterior, da atual e o valor financeiro. Sua fatura passou de tanto, mas continuei tanto. Porém, qual deveria ser essa diferença da alíquota que você deveria receber como desconto? É essa a resposta que você tem que ter, que você tem que responder nesse terceiro passo. Por quê? Você já tem o primeiro passo, que é a alíquota anterior, o valor anterior do ICMS. O segundo passo, a atual, ou a última, vamos ver se atualizada, e o valor. E o terceiro passo é você saber essa diferença numericamente falando. E aí, calcular a diferença financeira a receber também do repasso. Por exemplo, uma coisa é eu ver a fatura, vamos dizer assim, 1 e o repasso. Você também tem que dar uma olhada nas demais faturas que tiveram, vamos dizer assim, cobranças a mais. Que nada mais é do que a demora da prestadora fazer esse realmente repasso. Aí você tem que ver se o repasso já foi feito, se não foi feito. Também tem que avaliar isso. Mas aqui é qual é a diferença financeira. Isso você tem que saber.